Olá, bem-vindos ao edição da tarde nesta segunda-feira, mais uma semana abençoada e cheia de esperança, que está apenas começando. Hoje é dia 18 de janeiro e vamos então aos destaques do nosso programa. A notícia que todos os brasileiros estavam esperando, em cerimônia em São Paulo, Pazuello diz que vacinação contra a Covid-19 no país começa hoje. No estado de São Paulo, a enfermeira é a primeira a ser imunizada. 30 mil pessoas são esperadas hoje no Hospital das Clínicas na primeira etapa da vacinação. Região de Piracicaba regride para a fase laranja do Plano São Paulo a partir de segunda-feira. E mesmo com o risco de não conseguirem voltar para casa, muitos brasileiros não desistem de viajar para o exterior. Crimes de estelionato disparam em todo o país durante a pandemia. O truque de mágica que ainda faz o público prender a respiração completa um século. E casal luta na justiça para registrar o filho com o nome barrado pelo cartório. O motivo a gente descobre daqui a pouco. Essas e muitas outras notícias a partir de agora. E a edição da tarde começa com imagens de hoje de manhã do Hospital das Clínicas em São Paulo. Onde começou a imunização.